Música A equipe do Gefron em patrulhamento pela MT 473, a conhecida Estrada do Matão, dando continuidade à Operação Horus Vigia no combate ao crime de roubo e furto na fronteira entre Brasil e Bolívia, avistaram um veículo Jeep Compass de cor branca. Após a averiguação, foi constatado que o mesmo tratava-se de um veículo dublê, sendo que o veículo original de procedência lícita encontra-se dentro de uma residência do proprietário que reside no estado do Rio de Janeiro. Em contato com o proprietário do veículo, o suspeito relatou que seguiria do Brasil para a Bolívia e que ganharia o valor de R$ 2 mil pelo transporte do veículo. Diante dos fatos, o suspeito e o veículo foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda para as providências que o caso requer. Foram apreendido um veículo Jeep Compass Sport ano 2021-21 de cor branco, prejuízo de mais de R$ 170 mil. R$ 1 mil.